Essa vontade de passar conhecimento, isso já veio para minha mãe. Ela me ensinou a gostar de ensinar. Eu prestava serviços para uma empresa. O diretor me perguntou, você não tem desejo de dar aula de drywall? Sabe aquela coisa dos teus olhos brilharem? E eu falei, sim, tenho. Uma menina dos Estados Unidos, ela mandou uma mensagem dizendo, poxa, teus vídeos são top, você tem uma boa didática. Por que você não cria um curso online? A primeira coisa que virou a chave foi a primeira venda. Eu vi que o curso de drywall online era algo real. Eu sempre tive esse desejo no meu coração de ajudar pessoas. E o curso me deu essa oportunidade. Em vários países, inclusive Espanha, França, Portugal, no Japão, países africanos. O conhecimento, quando você compartilha, ele é multiplicado. Não somente a minha vida foi transformada, mas a vida de milhares também. A gente é jovem, a gente não entende muito o que é ter o conhecimento na vida. Trabalhava de motoboy, fazia entrega de açaí, os lanches. Assim, era meio cansativo. Daí quando eu vi que isso não era para mim, daí a gente vê que a gente precisa de algo novo. Teve um amigo meu que pediu que eu ajudasse lá. Daí era o tal do drywall. Eu nunca tinha visto falar feito drywall. Você tem um curso e tal, você não quer fazer? Daí eu fiz o curso. Tipo, você ganha na megacena. Achar o que se encaixa com você. Sonhar assim, falar não. Achei, é isso que eu quero para a minha vida. Eu quero ser isso. Agora, se você falar uma coisa que você gosta, já não é um trabalho. Você está se divertindo. É uma coisa gratificante. Nosso limite é a nossa mente. Dependendo da sua imaginação. Tchau. 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 Tchau.